Eu trabalhei 17 anos no âmbito nacional, em várias áreas. Então hoje, como eu me vejo como profissional, eu sou uma administradora que conhece vários departamentos de uma empresa. Então o que eu teria para oferecer no coworking é justamente a administração de uma empresa como um todo. Desde o marketing, contabilidade, planejamento, finanças. Já adorei! Eu tenho ambiente de finanças, então eu consigo entrar em uma empresa, fazer o diagnóstico, ver os problemas e trabalhar nas soluções. Depois de 17 anos no âmbito nacional, eu trabalhei como paisagista. A maternidade também me chamou, eu saí do mundo corporativo. Eu sou paisagista, porque a gente nunca deixa de ser paisagista. E depois eu precisei que o paisagismo não trazia uma remuneração frequente, e eu voltei para a aula de consultoria, para pequenos e médios empresários, justamente para fazer esse trabalho de entrar na empresa, identificar os pontos, os gargalos, os pensas, os problemas e propor soluções e trabalhar nas soluções. Então a minha consultoria é muito de identificar problemas e trabalhar nas soluções dos problemas. Infelizmente também não estava dando o rendimento que eu precisava, eu acabei voltando para o mundo corporativo. Fiquei dois anos e meio no mundo corporativo, eu estou há 15 dias, 20 dias fora do mundo corporativo. Essa roupa do mundo corporativo não me cabe mais, eu expandi com meus horizontes. E o que eu sinto falta hoje, o que eu quero hoje? Eu quero trabalhar, mas com algum conteúdo social. Não me ganhar dinheiro só não me satisfaz, eu preciso ter algum empreendimento, ajudar, alguma coisa que tenha um cunho social. Então é isso, então eu estou à disposição, foi assim que a gente se encontrou, se esbarrou, e eu acho que não é nada e à toa. A Macarena te incentivou a vir, ela viu no Instagram da Lívia, e a Macarena vai lá, e assim a rede vai. Eu acho muito legal que algumas ideias que vocês falaram aqui, muita coisa da Lívia, muita coisa da Macarena, essa coisa da terapia de mulher, muita coisa da ideia que eu conhecendo um pouquinho das pessoas, eu tenho essa capacidade de identificar as competências. Eu tenho formação de coach também, e eu gosto muito disso, de olhar o negócio, olhar as competências e criar. Mas toda a formatação da empresa, não só a ideia. Nossa, a gente precisa muito, velho, algo que falou. Estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.